Fala meus lindões e minhas lindonas, tudo bem com vocês? Começando mais uma receitinha hoje aqui no canal, vamos fazer um delicioso longo suíno ao molho agridoce. Roda a vinheta, Eric Bertelli, meus amores, vem comigo! E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, corre lá, já se inscreve, já ativa o sininho para receber as notificações de todos os nossos novos vídeos e deixa o joinha para mim se você já gostou de todo o conteúdo desse vídeo, tá bom meus queridos? Já deixa o seu forno pré-aquecido em 200 graus por 15 minutinhos, tá? Aqui eu tenho uma bela peça de lombo suíno de 1,3 kg, não tire essa capinha de gordura de cima porque ela vai ser fundamental para deixar esse lombo super suculento, afinal a gente não quer um lombo seco borrachudo, né meus amores? Então, aqui eu também tenho cebolas, 7 cebolas cortadas ao meio, aqui eu tenho uma caixinha daquelas que a gente compra no mercado de tomatinho cereja, tá bom? São esses os acompanhamentos que nós vamos usar, mas se você não gostar, pode colocar batatas, cenouras, aquilo que você achar melhor aí para o gosto da sua família. Então, vamos começar colocando o azeite nesse lombo, a gente vai dar uma selada nele na frigideira, tá? Para a gente ganhar um bom tempo aí de forno. Então, ó, coloca bastante azeite para a gente selar. Aqui eu tenho uma colher de sopa de páprica picante. Diz que é picante, viu meus queridos? Mas se você estiver acostumado com pimenta, para mim não faz nem cosquinha. Aqui eu tenho também dois dentes de alho com uma colher de chá de pimenta do reino. Também vamos colocar aqui. Agora nós vamos espalhar por todo o lombo, para penetrar bem todo esse tempero. Pode massagear assim, ó. Agora nós vamos selar o lombo na frigideira. Vem comigo! Frigideira já está bem quente, agora eu vou colocar mais um fiozinho de azeite aqui. Agora está bem quente a panela, nós vamos colocar o nosso lombo. Selar de um lado, depois do outro e depois nas laterais. Esse é um dos melhores sons da cozinha, né meus queridos? A gente tem certeza que vem comidinha boa chegando. Carne seladinha desse lado, vou virar para a gente selar do outro. Agora que nós já selamos a carne, nós vamos transferir essa carne para uma travessa, para a gente começar a montar aqui para levar ao forno. Então ó, eu vou pegar essa travessa aqui pequenininha. Aqui gente, o azeite está cheio de sabor, a gente vai usar ainda esse azeite aqui, tá? Vou colocar aqui ó, as cebolas. Do outro lado, eu vou colocar os tomatinhos cerejas. Agora esse azeite, o que eu faço? Eu jogo por cima dos tomates. Vamos aproveitar, né? E também jogo por cima das cebolas. Esse azeite está cheio de sabor. Não vamos jogar nada fora. Pronto. Agora, eu vou temperar o tomate e a cebola com tomilho. Se você não gostar de tomilho, pode colocar uma outra erva que você goste, tá? Então temos tomilho e um pouquinho de orégano, que sempre vai bem, super combina com tomilho, gente. Vou jogar mais um pouquinho de azeite aqui nas cebolas e no tomate. E eu vou jogar também um pouquinho de sal aqui no tomatinho, na cebola. Agora nós vamos usar os temperos líquidos. Aqui eu tenho 100 ml de shoyu, tá? Molho de soja. Aqui eu tenho o suco de duas laranjas espremidas e já peneiradas, para tirar aqueles fiapinhos. Nós vamos juntar aqui. Aqui eu tenho três colheres de sopa de mel. Lembrando, queridos, que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. É só você abrir o bloco de informações que vai estar tudo lá, tá? As quantidades, todos os ingredientes. E aqui eu tenho uma colher de sopa de mostarda. Então a gente está fazendo um molhinho bem agridoce. Se você não gostar de coisas agridoce, o que você pode fazer? Coloca uma cerveja preta, fica tudo certo. Também vai ficar muito gostoso. Então aqui a gente vai misturar. Mistura bem, para incorporar todos os sabores. E aí a gente vai regar a carne. Reserva metade, para na metade do tempo do cozimento, a gente jogar o restante dessa calda, tá? Então com isso, nós já podemos levar ao forno. A cebola vai soltar a água. E para que a gente sela a carne, queridos? A gente sela a carne, para a gente ganhar um pouco de tempo, porque essa carne não vai precisar ficar muito tempo, muitas horas no forno. Aqui você gastaria aí duas horas e meia, até você cozinhar a carne, até deixar a carne muito morena, para um pedaço pequeno de carne, a gente facilita selando, tá? E a selagem também faz com que ela continue com aquela suculência bem gostosa, tá? Ela faz uma camada protetora. Então vamos lá para o forno. O meu forno já está aquecido aqui. Vamos colocar essa belezura para assar. E daqui a pouquinho eu volto com vocês. Gente, 20 minutinhos já se passaram. Vamos dar uma olhadinha nos nossos tomates. O tomate, para mim, já está no ponto. O ponto, para mim, é quando ele começa a rasgar a paelinha de cima, sabe? É o ponto que eu gosto, bem maciozinho. Mas se você gostar de mais durinho, é só deixar um pouco menos, tá? Mais 20 minutinhos e esse tomate já está perfeito. Então nós vamos reservar aqui o tomate. Agora, meus queridos, o tomatinho está reservado. O que eu vou fazer? A carne em cima aqui para mim, ela já está dourada. Então o que eu vou fazer? Vou virar ela para assar do outro lado também. E o resto do nosso molho eu vou jogar agora. Vou jogar também por cima das cebolas agora. E por cima da carne. Agora nós vamos levar ao forno novamente e ficar de olho nas nossas cebolas. O ponto da cebola, ainda para mim, não está o ideal. Eu gosto dela bem macinha. Então nós vamos voltar novamente para o forno. Gente, mais 20 minutinhos se passaram. As cebolas já estão no ponto que eu gosto. As pétalas começam a se desprender uma das outras. Ó, está vendo? É quando para mim já está no ponto, tá? Mas se você gostar mais durinha, tira antes. Não tem problema. É só ficar de olho no forno. O tempo de forno é muito de forno para forno, né? E de gosto para gosto. Então nós vamos reservar aqui as nossas cebolas. Agora vamos analisar a carne. Sempre olha quanto tempo que o fabricante manda você cozinhar, tá? Menos do que isso, com certeza, nunca vai ser. É sempre daí para mais. Se você estiver na dúvida, é só fazer cortes na carne. Não vamos cortar até o final. Já vamos cortar do jeito que nós vamos apresentar, tá? Vou fazer cortes na carne. Olha, eu cortei então a carne. Não cortei até o final. A carne já está branquinha, tá vendo? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar mais uns minutinhos só para garantir, né? Ó, vou colocar mais uma caldinha. Agora eu vou deixar no forno mais uns 20 minutinhos, tá? Então ao todo, vai ser aí cerca de mais ou menos uma hora, uma hora e vinte no máximo, tá bom? Gente, o lombo ficou então uma hora e vinte minutos no meu forno. Agora eu vou transferir ele para a travessa, para a gente começar a montar. O prato final, né? Agora, meus queridos, o que a gente vai fazer com esse resto da calda que sobrou? A gente vai transferir aqui para uma panela. Agora nós vamos colocar uma colher de sopa de amido de milho, para a gente dar aquela engrossadinha e reduzir esse molho. A calda já está reduzida, ó, já está em uma consistência boa. Agora é só desligar e vamos jogar no lombo. A calda já está reduzida, ó, já está em uma consistência boa. E aí A calda já está reduzida, ó, já está em uma consistência boa. Agora vamos cortar e provar essa belezura. Vamos experimentar, queridos? Olha como ficou bonita a nossa carne, ficou bem escurinha em cima, molinho. Vem comigo! Macia, suculenta, tomatinho. Tomatinho molinho do jeito que eu gosto. Cebola. Molinha também. Muito bom, gente, está maravilhoso. Faz aí na sua casa, ó, ficou bem escurinha assim, mas não é queimado não, viu? Isso aqui é porque está bem curtidinho, está muito bom. Muito bom. Uma coisa que eu não falei para vocês, se você estiver com tempo, você pode marinar esse tempero que a gente fez, tá? Esfrega bem com todos os temperos secos no lombo, coloca o molho de soja com mel, laranja, coloca num saco, deixa aí duas horas na geladeira, de preferência até de um dia para o outro, tá? Se você não estiver com tempo, faz igual eu. A gente, quando grava vídeo, tem que ser tudo acelerado, né? Tem que ser rápido, tá? Mas se você marinar, fica melhor ainda, tá bom? Eu espero de coração que você tenha super gostado desse vídeo. Eu fiz com muito amor e carinho para você e para toda a sua família. Um grande beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Não esquece dele, hein? E até a próxima! E até a próxima!